Música Devido a quarentena para combater a Covid-19, escolas e universidades foram fechadas. Redes particulares adiantaram as férias, suspenderam aulas, outras passaram a oferecer estudos à distância. O Pandemia em Foco conversou com o Bonet Tolentino, professor de inglês em escola particular, que conta como foi suspender as aulas e como tem sido o ensino online. Foi um pouco doloroso, mas temos que atender as necessidades da Organização Mundial da Saúde, que ficamos em casa. Tivemos que fazer, óbvio, e nos adaptar. Como? Aulas à distância, roteiros semanais também à distância para os alunos. E também a gente, no início, como a gente estava sem a plataforma disponível, como pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava por isso, de ficar em casa e ter ela à distância. A gente começou a usar o YouTube como meio de mandar vídeos para a galera para aprender, para se comunicar. Mas aí, como o colégio é pago, a gente teve que ter a nossa própria plataforma para transmitir as aulas, de conversar com os alunos. Muitos enfrentam a questão de não ter um computador, de não ter uma webcam, de não ter também o principal, a internet. A internet é crucial para isso. Tem bastante aluno, na real mesmo, que não tem tido a presença. O que a gente tem feito? A gente usa um sistema da Google mesmo, que é o Google Meet. A gente acaba fazendo uma reunião, todo dia, o mesmo horário, tem a reuniãozinha lá para a galera, para os alunos assistirem. Já que são menores de idade, a gente precisa também do auxílio dos pais. É inevitável isso, a gente precisa do auxílio dos pais. E aí a gente marca o horário, por exemplo, a turma do quarto ano, ela pega sempre às nove horas, de segunda a sexta. E aí, beleza, a gente grava, todas as reuniões são gravadas. Então, a gente pega essa gravação e depois repassa para os pais que não conseguiram estar presentes. E toda segunda-feira a gente dispara o e-mail para aqueles pais que não tem como entrar na reunião. E aí eles seguem um roteiro de estudo semanal. Com a pandemia, a economia global está cada vez mais fragilizada. Alguns serviços não essenciais pararam de funcionar. Empresas adotaram costas de funcionários ou fizeram redução salarial. Por isso, escolas particulares vêm perdendo alunos. E para ajudar neste momento, passaram a oferecer descontos nas mensalidades. Infelizmente, a escola perdeu. Acredito que seja a realidade de muitas escolas também, isso de perder alunos. Porque muitos não conseguem, como você disse, pagar a escola. Os salários foram cortados. Muita gente ficou desempregada também. Então, isso reflete como se fosse uma bola de neve. Vai crescendo, vai crescendo, vai atingindo um lado, vai atingindo um outro lado. E aí, é inevitável mesmo. E assim, teve corte, né? A redução da mensalidade. Professores também foram atingidos e tiveram contratos suspensos. Sim, houve um pouco de redução no salário. Não posso dizer por todos. Eu não sei como é que está essa questão da administração em si. O financeiro está realmente um pouco no obscuro. Mas a gente recorreu ao governo do Estado, o governo federal, para o auxílio aos professores. Então, a gente, no final, no ruim, no ruim, nós ficamos desamparados por completo. Estamos sendo uma ajudinha. Mas, assim, teve um pouco de atraso. Teve um pouquinho ali de retenção. Mas, chega. Chegamos ao fim do Pandemia em Foco. Obrigada pela audiência. Obrigada pela audiência.